Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Os estudos de hoje vai ser referente ao filósofo Johann Friedrich Erbach, o fundador da psicologia científica. Ele nasceu em Andenburg, Alemanha, em 4 de maio de 1776. Filho único do casal Friedrich. Seu pai era funcionário administrativo do rei e formado em direito. Sua mãe dedicava-se inteiramente aos seus cuidados e os primeiros ensinos foram ministrados em casa com um mestre particular. A instrução secundária foi no Instituto Humanista da sua cidade natal, Aldenburg. Ia superior na Universidade de Erbach, formou-se pelas obras de Ulf e de Kant. Aos 18 anos, já era aluno do filósofo Johann Fieschitz, grande estudioso das obras de Kant, na Universidade de Irina. Aos 21 anos, terminados os estudos universitários, iniciou atividades como professor particular quando realizou sua primeira experiência pedagógica na educação dos filhos de um dos seus contratantes, o Sr. Bernard, na Suíça. Posteriormente, trabalhou durante 4 anos em Interlark, na Suíça, período em que ficou amigo do educador Johann Pestalozzi. Lecionou na Universidade de Göttingen, na Alemanha, em 1805. Dessa mesma data, é sua obra Pedagogia Geral, que não obteve sucesso na época. Depois, entre o período de 1809 a 1833, lecionou na Universidade Göttingen, quando assumiu a cátedra deixada vaga por Immanuel Kant. Nesta cidade, fundou um seminário pedagógico com uma escola de aplicação e um internato. Após esse período, retornou para Göttingen, quando reassumiu o posto de professor de filosofia e escreveu sua obra Pedagogia Decisiva, Esbolso de um Curso de Pedagogia. No início do século XIX, elaborou um sistema filosófico inspirado no realismo alimentado pelo pensamento de Kant. Suas experiências educacionais lhe serviram de base para as meditações pedagógicas. Sua filosofia de caráter realista sustentava o caráter intencional do conhecimento, ou seja, o princípio do desejo de saber sempre mais. Após ter contribuído significativamente para o âmbito educacional, veio a falecer no dia 14 de agosto de 1841 na cidade de Göttingen, aos 66 anos. Sua vida foi sempre relacionada com a educação, mesmo que essa relação fosse mais especulativa do que prática. Já que agora sabemos um pouco sobre quem foi Johann Friedrich Herbert, vamos agora focar na sua concepção de educação. Ele fortaleceu o direito da propriedade e os direitos naturais de um indivíduo. Tinha como premissa que para fortalecer a nação, era preciso fortalecer a cultura por meio da educação. Nesse contexto, passa a estudar a instrução partindo do princípio que tudo começa com o interesse que advém a partir de uma ideia. Herbert fez o uso do método dedutivo e entendia que o interesse era o princípio básico do qual dependia todos os outros. Era o poder ativo que residia no conteúdo da mente e determinava quais as ideias e experiências que receberiam a atenção. A arte de educar residia em trazer para a atenção as ideias que o aluno desejava que dominasse sua vida. A instrução educativa devia proporcionar à criança uma visão da vida em todas as suas fases e amadurecer seus julgamentos. Devia ter por base procedimentos positivos, científicos. O educador se posicionou contrário à distinção entre a educação e a instrução. Para ele, vontade e intelecto desenvolviam-se sincronizadamente, através da implantação na alma de interesses e desejos. Por meio de instrução, o educador fornece o poder do autocontrole interno. Foi o primeiro a formular uma ciência de educação baseada em ética e psicologia. Da ética, derivou o fim da instrução. Da psicologia, o método. Em relação à origem do conhecimento, Herbart dizia ter ocupado uma posição intermediária entre o racionalismo e o empirismo, e que o processo de reação da alma às coisas obtinha as representações, entendidas como objetos de pensamento, já haviam sido apresentadas ao aluno e eram trazidas à consciência. Portanto, Herbart acreditava que deveria ser mobilizada três funções mentais fundamentais. Conhecer, sentir e querer. Na visão psicológica de Herbart, sentimento, pensamento e ação nunca estavam divorciados. Sempre caminhavam junto para a construção do conhecimento. Os objetos que ocupavam a consciência estavam constantemente mudando. Esse fluxo se dava por meio dos campos mentais, limiar o âmbito e o inconsciente. O objeto, após ser apresentado à consciência, jamais seria esquecido. Então, a concepção da educação de Herbart pautava que o conhecimento só seria significativamente adquirido quando tivesse significado para o aprendente. Agora vamos falar sobre algumas contribuições que Herbart trouxe para a educação. Herbart trouxe grandes contribuições à pedagogia como ciência, emprestando rigor e certa cientificidade ao seu método. Herbart também foi o precursor de uma psicologia experimental aplicada à pedagogia. Foi o primeiro a elaborar uma pedagogia que pretendia ser uma ciência da educação. Em Herbart, o processo educativo se baseia em seus objetivos e meios, na ética e na psicologia, respectivamente. Segundo ele, a ação pedagógica se orienta por três procedimentos, o governo, a instrução e a disciplina. Herbart construiu um método de instrução denominado Método Herbartiano, que possuía cinco passos formais que favoreciam o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Para ele, o conhecimento é dado pelo mestre ao aluno, de modo que só mais tarde, este o aplica às experiências vividas. Sua educação é pela instrução. Este, no caso, possui o caráter mais intelectualista. Uma das contribuições mais duraduras de Herbart para a educação é o princípio de que a doutrina pedagógica, para ser realmente científica, precisa comprovar-se experimentalmente. Uma ideia do filósofo Emmanuel Kant, que Herbart desenvolveu. Agora, nesse momento, vamos falar sobre a ideologia de Herbart nas práticas pedagógicas em escolas brasileiras. Com o auxílio de Herbart, a pedagogia foi formulada pela primeira vez como uma ciência no Brasil, organizada, abrangente e sistemática, com fins claros e bem definidos. A estrutura teórica construída por ele se baseia numa filosofia do funcionamento da mente, o que a torna totalmente inédita para a época, não apenas pelo seu caráter científico, mas também por adotar a psicologia aplicada como o eixo central da educação. Desde então, até os dias de hoje, o pensamento pedagógico de Herbart se vincula fortemente às teorias de aprendizagem e à psicologia do desenvolvimento. Um bom exemplo é a obra do suíço Jean Piaget, que está presente nos estudos atuais sobre a educação e nos cursos superiores de pedagogia, como um dos maiores nomes vinculados à educação, tanto no Brasil como em outros países. Vamos falar agora sobre algumas das principais obras de Johann Friedrich Herbart. Johann Friedrich Herbart tem suas principais obras enraizadas na filosofia. Títulos como Elementos Essenciais da Metafísica, Filosofia Prática Geral, A Psicologia como Ciência, Metafísica Geral, teve forte influência na construção de suas teorias, o fazendo-o escrever o título Pedagogia Geral, que influenciou fortemente a pedagogia dos dias atuais. Espero que vocês tenham gostado das nossas explicações e até o próximo encontro. Um cheiro no coração do grupo Herbartianos.